Eu não tinha reparado que o Cazaquistão era tão grande assim. O Cazaquistão é um país situado na Ásia Central. E por mais que não pareça tão grande no mapa quando comparado à Rússia e à China, o seu tamanho ainda assim é surpreendente. Para começar, quando comparamos com a Europa, você pode ver que o Cazaquistão pode se estender da Irlanda até a Turquia. Sua área territorial é maior que a Alemanha, França, Espanha e Reino Unido juntas. Mas, na verdade, o Cazaquistão é tão grande que seu ponto mais a oeste está mais próximo da França do que do seu ponto mais a leste. No entanto, apesar de possuir uma área territorial tão extensa, sua população não chega nem a 20 milhões de pessoas. Para se ter noção, 20 milhões de pessoas é o que o Estado de Minas Gerais possui no Brasil. Uma das explicações para essa baixa densidade populacional no Cazaquistão é a presença de desertos muito secos na região, tornando a habitação muito difícil. E esses são os mapas fantásticos. Não deixe de nos seguir para continuar acompanhando.